Música Então meus amigos do canal, bem vindos a mais um vídeo que a gente está falando com vocês É o Rony Loco do canal das caçadas, é isso aí que a gente faz caçada, faz unbox, faz um pouquinho de cada coisa aqui no vídeo No canal aqui, e eu vim fazer uma análise desse aparelhinho Esse aparelho me impressionou bastante pessoal, ele lembra muito, muito, muito mesmo É uma cópia fiel aí praticamente do Game Boy Advanced, né? Então na segunda câmera aqui, eu quero mostrar para vocês detalhes, vamos testar, eu quero falar para vocês quanto eu comprei, quanto tempo chegou Pessoal, o aparelho chegou para mim em 20 dias corridos, tá? Comprei no site da Banggood, um dos sites mais confiáveis que tem, você pode comprar Eu fiquei bastante impressionado com a Banggood porque eles estão entregando muito, muito rápido Você compra lá, no dia seguinte praticamente já está despachado, cara E está chegando muito rápido Para quem está acostumado a comprar produtos da China como eu há bastante tempo Já compra há bastante tempo, não só nesse site como outros Está demorando bem menos, cara, bem menos Antigamente eram uns 3 meses, agora, pô cara, demora no máximo 40 dias ou 30 dias, cara Esse aqui chegou em 20 dias corridos Eu comprei dia 10 de outubro, está passando aí para vocês Chegou dia 29, cara Na verdade, 18, 19 dias, né? 19 dias Chegou tranquilo, não paguei taxa dos correios Fiquem tranquilos, podem comprar lá tranquilos Até porque aqui a caixinha é bem pequenininha, né? Aquela taxa dos correios, que é a famosa taxa de despacho, que é 15 reais Você paga abaixo de 50 dólares, né? Isso aí é tudo teoria, galera Esse valor, tem gente que paga até com produtos de 20 dólares, 15 dólares Então a gente nunca sabe o que pode acontecer Então, pessoal, seguinte Mostrar para vocês aqui, ele é muito parecido com o Game Boy SP Aquele que tem a luzinha, né? Vou mostrar aqui, eu tenho alguns originais Vou botar um do lado do outro para vocês verem, galera A caixa aqui, eu não vou entrar muito em detalhe na caixa Porque é sempre muito padrão, tá, pessoal? Made in China Tem vários emuladores, né? Só que o forte dele, o que eu vou focar mais nesse vídeo aqui É o Game Boy, tá? Mas ele roda até Playstation 1 Acima de Playstation 1 não roda não, tá? Nem vem explicando Então tá aqui, ó Vem um manualzinho que a gente raramente precisa, né? Eu quase não leio isso, cara Mas quem tiver interesse aí, ó Tá em inglês Português não tá, né? Eu já não esperava isso Tá bom, meus amigos? Tá aqui, ó Ele vem disponível com duas cores Você pode escolher lá Uma cor que é mais ou menos da cor dessa caixa aqui Tá? Tem a foto dele aqui, ó Tem amarelo e tem essa cor que é um... Uma melancia, sei lá Um vermelho Não sei, cara Não sei identificar Eu sei que é essa cor aqui E eu pedi o amarelo, né? Eu curto o amarelo Até porque eu já tive também o... O Andernic Andernic Amber Mic É RG350 E era amarelo também E eu resolvi pegar amarelinho Tá, esse é o aparelho Mas antes de mostrar o aparelho Quero mostrar pra vocês o que vem dentro dele, né? Da caixa aqui Deve uns cabinhos Vamos lá, vamos abrir Pessoal, coisa bem simples mesmo Que vem Vem um cabinho aqui Tipo C Pra você carregar O aparelho, né? Não vem com aquela tomada E carregar dados também Beleza? Tá aí a caixinha Tranquila Esse é o aparelho Até no promoção lá no site, galera Da Banggood lá Então, galera Além de ter vários produtos aqui em promoções Se você clicar aqui Entrar no site Tem vários produtos aqui, ó 11 do 11 Tem lanterna Tem celulares Tem tudo que você possa imaginar Drones, galera Você clica aqui, ó Beleza? Você vê as promoções Mas antes eu vou dar o bisu Pra vocês darem uma olhada aqui, ó Pra vocês pegarem o cupom de desconto, galera, ó Cupom de desconto pra 20% off Em todos os produtos, tá bom? Em 10% aqui também Aí você só tem que ficar ligado aqui, ó Nos dias que estão disponíveis, tá? Na validade da promoção Beleza? Você olha aqui Tem vários produtos Aí você vê conforme o que te agrada Tem celulares Tem drones Ó o webcam aqui O webcam que eu uso Tá aqui disponível Quem quiser dar uma olhadinha Você que é youtuber também Quer dar uma olhada aqui nos produtos As coisas estão até esgotadas Pra vocês verem Produtos Câmeras Webcam É, tá aqui, ó Tem um monte de coisa aqui Então dá uma olhadinha Dá uma olhadinha com calma aí Tem vários produtos de utilidade pra casa A gente sabe que sempre tem coisa que a gente precisa aqui Então vamos continuar o nosso review Promoção do dia 11 do 11 O que vocês acharam, galera? Bem bonitinho, né? Olha como lembra o Game Boy Cara, o clone é um clone mesmo Do Game Boy SP Aquele que vem com luz Na tela, né? Olha um do lado do outro, pessoal Ó Dá uma olhadinha, um do lado do outro Daqui são os dois que eu tenho aqui Olha só Que loucura Que loucura Rapaz, é muito parecido, né? Quem curte Game Boy vai se amarrar Mandar um salve aí pro meu amigo Bruno Pega o portátil e eu lembro do Bruno Bruno, salve, salve pra você, meu parceiro Presta atenção nesse vídeo Que você vai ver que vale a pena ter Esse Andernic aqui, tá? Vamos lá, galera Seguinte, eu vou ligar aqui pra vocês verem Esse aqui é o original, tá? Tem iluminação na tela Mas a qualidade não é a mesma coisa Tá até passando Sônica Não é a mesma coisa Aí você liga o da China Olha Olha a diferença de imagem, pessoal Dá pra vocês verem, né? Claro, Rony Mas você tá comparando, Rony Um aparelho que foi feito semana passada Com um aparelho do início dos anos 2000 É, mas eu tô comparando pra vocês verem Que nem sempre o original Ele vai te dar a qualidade de imagem Que você precisa hoje Você tem que ver o custo-benefício, cara Esse aqui tem vários emuladores Vários Super Nintendo Mega Drive Tem alguns portes também De PC que tá aqui, cara E você pode E você tem que fazer A sua escolha Pra saber o que você quer Você quer comprar o original Ou você quer comprar O paralelo Que você joga muita, muita coisa E tem uma qualidade de imagem Diferente, tá? Tá até passando Sônica aqui Isso aqui é o original Cartucho aqui embaixo, né? Beleza? Então vou desligar aqui só Queria mostrar pra vocês só A clareza na tela Tá? Então vamos lá Vamos testar aqui, ó Vou testar com vocês aqui, pessoal Você liga o aparelho Já tá com carga, né? O bom que já vem com carga Não preciso falar pra vocês Que tem link na descrição De desconto aqui pro canal Tem um código de desconto Que você vai entrar lá e vai conferir Mas depois da análise, tá bom? Até esqueci de mostrar pra vocês, ó Bateria interna Aquelas baterias que a gente tá acostumado A ver nesses chineses Que você pode retirar, né? O bacana é que você pode retirar Se der problema Você compra outra Que vende no próprio site também Na parte de cima tem os botões LR Tá? L1, L2 Que no original não tem É óbvio, né? Tem aqui o... O botãozinho de volume Embaixo a entrada do carregador Como eu mostrei pra vocês E o fone de ouvido Na direita o botão liga e desliga Para ligar e desligar o aparelho E aqui o cartão de memória Que eu oriento vocês não mexerem, tá? Eu raramente mexo Na verdade eu nunca mexi Nesse sistema operacional da China Porque eu tenho medo, tá? Porque pode configurar alguma coisa Tá? Então vamos lá Aí você liga Tem a qualidade da imagem Que é sensacional Não é de sacanagem não, pessoal Muito colorida mesmo Claro, já testei o aparelho, né? O som é alto pra caramba, pessoal Então vamos testar aqui O primeiro jogo de... Vou mostrar só os emuladores rápido pra vocês Game Boy, tá? O Game Boy clássico Aqui que tá Game Boy clássico Só vou ressaltar que, olha Ele é bem bonito, tá, pessoal? Dois alto-falantes aqui Aqui no centro é a luzinha Que fica ligada do LED Não vai dar pra mostrar pra vocês Mas tá mostrando aqui pra mim Tá? Game Boy clássico Foca celular Foca celular Aí Game Boy Advanced Que é o que eu vou mostrar pra vocês Famicom Né? Que é o Nintendinho Super Famicom Que é o Super Nintendo Game Gear MSX Se eu não me engano Mega Drive Playstation, pessoal Roda Playstation Tá? Acredita que eu passei Que eu rodei aqui O Castlevania Um Sim for the Night Perfeito Esse aqui é o... Como é que se chama? É o Game... É o Neo Geo Pocket Tá? Esse aqui eu acho que são jogos de PC também, galera Eu não soube identificar Esse símbolo aí É o WS Não sei PC Engine E tem aqui jogos de fliperama Com a placa FBA Tá bom? Então vamos lá Vamos testar aqui O primeiro aqui Deixa eu botar lá O Game Boy Advanced Pessoal Que eu tava jogando aqui Vamos lá Você aperta o seguinte Pra entrar no emulador Você aperta o botão A Ok? Apertou o botão A Você escolhe os jogos E eu vou botar aqui O Super Mario Kart Que eu tava jogando Eu adoro testar o Super Mario Kart Vou botar bem alto o som, hein? Escuta só É alto pra caramba, pessoal Olha só Mano do céu É alto, brother É alto Vai incomodar a galera toda aí A qualidade da tela, pessoal Um aparelho de menos de 300 reais, tá? O sistema dele é... É com base no Linux, tá, pessoal? Esse... O sistema dos emuladores Então é igualzinho O Amber Mickey RG350 Que eu já mostrei aqui no canal E o RG351 também Tá bom? Então vamos lá Vamos ver como é que é A performance dele Vocês estão conseguindo ver bem aí Vou mostrar rapidinho Se for comprar Dá uma moral aí pro canal Compra no link, galera Que você vai dar um desconto Você vai ter um desconto Exclusivo pra esse vídeo aqui Tá bom? Você não vai pagar nada mais que isso Vamos lá, galerinha Vamos lá Vamos ver como é que é Deixar o som alto Pra vocês ouvirem, tá? Olha as cores do aparelho Sai da frente, Luigi Uma vez eu fiz live desse jogo aqui Cara, é divertido pra caramba Olha como você... Olha o jogo O jogo como ele é graficamente bonito, cara Dá pra você brincar aí no... No metrô Sensacional, cara Sensacional No treino, pro trabalho Olha... Olha... Como é divertido, cara Só tô mostrando pra vocês O Game Boy, hein? Sai da frente Sai da frente Bowser Mete o pé Beleza, pessoal? Vou ter que tirar Porque senão vai dar ruim Você aperta o botão do meio Tá? O botão do meio aqui Você mexe nas configurações do... Dos emuladores Tem save state Todos os emuladores aqui Tem save state Então você, ó Aperta o botão do meio Do centro aqui, ó Load state Save state Como eu falei pra vocês E pode sair, ó Exit SP Se tem uma coisa que eu poderia falar Um pouco contra o aparelho É porque ele não tem analógico Mas trata-se de um clone do Game Boy Então eles tentaram botar O mais próximo possível Do Game Boy Tá? Então eles não botaram o analógico Pra não ficar muito... Muito grande, né? Porque isso aqui você pode colocar no bolso, brother E você jogar onde você quiser Tá bom? Então vamos lá Você aperta aqui o botão do centro Pronto, ó Apertou O start Centro não Do start Você vem aqui, ó Vamos ver um do Super Nintendo E apertei o botão errado Você aperta o A, tá? Games clássicos Qual? Games clássicos, né? Por pastas, tá vendo? Mortal Kombat Rockman Vamos botar o Donkey Kong 2 Emulação, galera Bota uma coisa na cabeça de vocês Nunca é perfeito, tá? Nunca é perfeito Vamos ver o Donkey Kong 2 De boa, galera Quase todos rodam bem, tá, galera? Mas vou testar agora com vocês Playstation Mega Drive Mega Drive Sonic Kid, ó Realmente o som é bem alto Mega Drive de boa, hein? Vou fechar a tensão no som, né? Sonic de boa, hein, pessoal? Vimos que o emulador de Mega Drive Super Nintendo Vai rodar de boa Vou testar aqui com vocês Um que eu botei E fiquei impressionado, cara Vamos ver se o Playstation Ele roda legal É até bom que de não ter O Nintendo 64 Porque Nintendo 64 A emulação Ela é horrível E não ia rodar nesse aparelho aqui Já percebi Tá? Então até o Playstation 1 Se rodar De forma satisfatória Eu acho que vale a pena, tá? Tá aí, ó Castlevania Deixar um pouquinho da cutscene Ver se vai travar É, tá rodando de boa, né? Vamos ver se na Gameplay Vai tá melhor Vai tá melhor Aumentar o máximo aqui do som Tranquilo, galera Tranquilo, tranquilo Gameplay tranquilo Tranquilo, hein Tranquilo, hein Super Soccer Cadê o Street Fighter? Ah, Street Fighter 2 Do PC Engine Eu sempre gosto de testar esse Tem joguinhos de nave também O PC Engine é sensacional, pessoal Quem gosta de jogos de nave Até o próprio Street Fighter Aquilo é bem famoso mesmo Quer conhecer a coletânea de jogos? Tem bastante coisa aqui Vocês viram, né? Se não me engano tem quase 100 jogos Vamos lá Eita, padahóia Que tá difícil, hein Toma o Roryuk aí, ó Bem, galera Esse foi o meu pequeno review Do nosso amigo aí S100 Opa, K-Wind, né? Pau Wind Que o pessoal fala Então tá aqui Muito bonitinho Coloca no bolso Acho que vale a pena Você dar uma oportunidade Principalmente pelo preço Pela qualidade E pelo tempo de entrega também Que é muito rápido A Banggood te entrega E tem promoção aí no site Pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço do Rony Louco Fui Fui Um abraço do Rony Louco Fui 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 Fui